Le laçai. A renda. A renda. Je nous le laçai. Eu amarro o cadarço. Eu amarro o cadarço. La perceuse. A broca. A broca. J'utilise la perceuse. Eu uso a furadeira. Eu uso a furadeira. Le treill. A treliça. A treliça. J'erige le treill. Eu ergo a treliça. Eu ergo a treliça. L'edredon. A colcha. A colcha. Je secoue l'edredon. Eu sacudo a colcha. Eu sacudo a colcha. La manivelle. A manivela. A manivela. Je tourne la manivelle. Eu giro a manivela. Eu giro a manivela. Le chariot. Transporte. Transporte. Je pousse le chariot. Emporre o carrinho. Emporre o carrinho. La goutière. A sarjeta. A sarjeta. J'installe la goutière. Eu instalo a calha. Eu instalo a calha. Le diadème. A tiara. A tiara. Je porte le diadème. Estou usando a tiara. Estou usando a tiara. La griffe. A garra. A garra. J'ai guise la griffe. Eu afio a garra. Eu afio a garra. Le chalet. A cabana. A cabana. J'entretiens le chalet. Eu mantenho o chalet. Eu mantenho o chalet. La serre. A estufa. A estufa. Je plante dans la serre. Eu planto na estufa. Eu planto na estufa. Le sable. Areia. Areia. Je tamise le sable. Eu peneiro a areia. Eu peneiro a areia. La palissade. Acerca. Acerca. Je rige la palissade. Eu ergo a cerca. Eu ergo a cerca. Le medallon. O medalhão. O medalhão. Je porte le medallon. Eu uso o medalhão. Eu uso o medalhão. L'insecte. O inseto. O inseto. Je observo l'insecte. Eu observo o inseto. Eu observo o inseto. Le portail. O portão. O portão. J'ouvro le portail. Abro o portão. Abro o portão. La fourchette. O garfo. O garfo. Je prends la fourchette. Eu pego o garfo. Eu pego o garfo. Le trousseau. O chaveiro. O chaveiro. J'organizo le trousseau. Eu organizo o grupo. Eu organizo o grupo. La plaque. A placa. A placa. J'installe la plaque. Eu instalo a placa. Eu instalo a placa. Le supirail. A ventilação. A ventilação. J'ouvro le supirail. Eu abro a ventilação. Eu abro a ventilação. La bobine. A bobina. A bobina. J'utilise la bobine. Eu uso o carretel. Eu uso o carretel. Le chapitre. A grande cúpula. A grande cúpula. J'éleve le chapitre. Eu levanto a marquise. Eu levanto a marquise. La gachette. O gatilho. O gatilho. Eu presso a gachete. Aperto o gatilho. Aperto o gatilho. Le parapluie. O guarda-chuva. O guarda-chuva. J'ouvro le parapluie. Abro o guarda-chuva. Abro o guarda-chuva. La selle. Selim. Selim. Je règle la selle. Eu ajusto a sela. 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 Obrigado.